Prêmio Sustentabilidade O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem foi escolhido pelo Pleno do TRT do Ceará para receber a homenagem do Prêmio Sustentabilidade em reconhecimento pelas suas ações e boas práticas de responsabilidade social. O programa empreendeu uma iniciativa muito exitosa com a publicação dos livros Láure e os Palhacinhos do Sinal e Láure e o Menino Sem Chuteiras de autoria dos servidores Frederico Brito e Thais Evangelista. Essa iniciativa trouxe, através da literatura, a discussão sobre o trabalho infantil envolvendo diversas crianças e adolescentes, promovendo a conscientização dos efeitos negativos que esse trabalho proibido pode causar. Ressalte-se o caráter educativo das obras, que podem ser utilizadas gratuitamente por escolas e instituições de ensino em geral como recurso lúdico educativo. Com essa ação, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil também busca se alinhar à Agenda 2030 da ONU, em especial quanto aos ODSs, Educação de Qualidade, Trabalho Decente e Crescimento Econômico e Redução das Desigualdades.